E aí, Diego aqui pra mais um vídeo do canal, eu tô aqui de segunda pra terça, às 3h18 da manhã editando o vídeo Então esse é meu compromisso com vocês aí do canal e eu espero que você goste Esse vídeo agora vai ser um vídeo falando sobre chamada pra guarda, no qual eu vou mostrar uma maneira de chamar pra guarda Quem treina Jiu Jitsu sabe que a gente tem diversas maneiras, a gente pode fazer o tiro de guarda, pra quem não é faixa branca A gente pode fazer uma chamada pra guarda entrando direto pra dela riva, a gente pode chamar pra guarda pisando no quadril Enfim, tem diversas maneiras de chamar pra guarda, isso aí vai depender do jogo de cada um, da agressividade de cada um E nesse treino especial a gente tava treinando uma chamada pra guarda de gancho, tá? Nessa chamada pra guarda a gente tem diversas variedades de posição, se você conseguir chamar certinho Você pode raspar de gancho, você pode dar o balãozinho jogando o adversário lá em cima Você pode fazer uma guarda X já entrando direto pra guarda X raspando Pode ganhar as costas do seu adversário, enfim Tem diversas variedades de posições que podem surgir a partir dessa chamada pra guarda correta Beleza? E como é que a gente faz esse treino na academia? Tem que repetir bastante, bastante, bastante Geralmente eu marco um tempo, né? E os meus alunos tem que fazer várias vezes nesse tempo Eu marco geralmente 3 a 4 minutos Aí um puxa, já levanta de guarda X, solta, aí o outro vem e puxa Enfim, eles ficam repetindo, repetindo Pra que essa repetição? Pra que eles comecem a ganhar a consciência corporal O que é isso? É a consciência de defesa e ataque Então a gente tem que saber até onde o corpo deles podem defender Uma posição de um ataque do adversário Então o que acontece? Eles chamam pra guarda, eles já chamam com uma posição de defesa E ao mesmo tempo eles já tem possibilidade de um ataque Que é mais ou menos o que eu vou mostrar no vídeo agora Então espero que você goste do vídeo Espero que você realmente perca o medo de chamar pra guarda Muita gente que tá começando não evolui Porque tem muito medo de chamar pra guarda Então quando vai chamar trava E acaba que dá a passagem pro seu oponente Acaba que dá uma posição boa pro seu adversário Então é bom que você perca esse medo Perdendo esse medo você vai conseguir fazer um jogo mais solto E até mais agressivo Então espero que você goste do vídeo E se gostar deixe seu like, deixe seu comentário aí abaixo Isso é muito importante pro canal crescer E pra quem não me segue no Instagram Arroba Diego Jitsu Class Segue lá, vamos fazer o meu Instagram bombar também Se tiver sua dúvida não esqueça Mande por vídeo lá no direct do Instagram Que eu irei responder aqui no canal em vídeo também Beleza? Então é isso aí Foco, disciplina e determinação Valeu! Vamos lá, a gente vai trabalhar aqui A gente vai espalhar no tatame, tá? Cumprimentou A gente vai chamar pra guarda de gancho E o Luiz vai botar o joelho no chão Então eu vou chamar pra guarda de gancho aqui O Luiz vai colocar o joelho no chão Pra trabalhar a passagem Aí o que eu vou fazer? Vou trazer Ganhando a X E vou empurrar o Luiz pra subir Tu vai só subir, eu não vou te derrubar Só levanta Empurra E sobe Aí já volta Já volta pro meio Já vem rodando Quatro Chamei pra guarda de gancho Luiz defendeu Subi Granquei Chuta Solta Gancho vem aqui Olha a chamada pro gancho Galera, é aqui Tem que ter total consciência dessa chamada Na hora que vocês vão chamar pro gancho Vocês não podem sentar Se vocês sentarem Vocês vão trazer o cara A consciência corporal É sentar junto com o joelho flexionado Que evita a montada Vem pra montar Ó O joelho vai fazer o escudo Isso Então é aqui, ó Olha a velocidade Ó Tô dentro Aqui eu já tenho o gancho Ó Dá pra raspar já Beleza? Então Essa é a consciência que vocês tem que ter Sentar Trazendo essa parte aqui do joelho como escudo Então cumprimentei Sentei Já tá dentro Saiu levantar Enfira a x e levanta Solta Aí vem o outro Aí o outro já entra Boa Lá dentro Isso Levanta o gancho Ajuda Põe na x Empurra Solta Aí já puxa o outro Beleza? Pra quem é mais pesado É piado colocar o mesmo pé pra descer Já partindo pro gancho Pisa Aí chama Não tem problema Tá? Não tem problema não Mas Pra ganhar velocidade Façam assim Temtem Quem é mais pesado Pode ter dificuldade Tenta, mano Vai tentando Já tem Alavanca pra raspar Porque aqui Tu já tem alavanca Quando tu pisa E desce O cara pesa mais rápido Tu perde essa alavanca Nesse momento aqui Eu piso E desço O cara já trava Quando eu vou pegar direto Já tem alavanca Dá pra entrar mais rápido Esse é o detalhe A diferença Entendeu? Mas tentem fazer Dos dois jeitos Beleza? Vai lá Pega do combate Meu mamá Call Seen you on TV Sunset S*** Done Trains Ever since we was on I dreamed it all Ever since I was young They said I won't be nothing Now they always say If you have a man 장 A ver se Man Am наверное Obrigado.